O que eu queria comentar pra você, vou falar agora, fazer advogado do diabo aqui, tá? Eu acho que a fala do Bolsonaro aí nessa reunião que eles divulgam, ela é, obviamente, comprometedora. Agora pro fã do Bolsonaro... Caiu o mic. Mexe no carro. Voltou, voltou. Pro fã do Bolsonaro, ele soa quase que idealista. Precisamos fazer algo, vai deixar esses caras voltarem aí. Então a gente tem que entender como essas coisas mexem na base. Na base, parece que o Bolsonaro tá... Muito preocupado com o Brasil. Muito preocupado com o Brasil. Lutando contra algo. Lutando contra algo. A gente tem que lembrar o que ele fez. Beleza, ele falou, cara, todo político fala isso. Eu amo você. Até porque ele sabe que tava sendo filmado. Exatamente. Cara, você acha que um cara tem um vídeo disso no computador, pra quê? Putz, me pegaram aqui preocupadíssimo com o Brasil. O cara abre a cor, tá fazendo história. Meu, eu não aguento mais ver o Brasil nessa situação. Eu amo gente, eu amo as pessoas, eu quero ajudar. Putz, tá filmando? Salve isso aí no seu computador. Ô meu, isso aí claramente... Era aquele tipo de declaração, tipo assim, ó. Bom, se der o golpe e der certo, viu como eu tava ali articulando o golpe? Se não der certo, eu não falei nada. Eu não falei de golpe. Tá exatamente ali na linha. Você tem que ser muito otário pra cair nisso. Mas, desculpa até te cortar. Vamos falar o seguinte, o que o Bolsonaro fez? O que ele fez? Me fala o que ele fez. O Lula ganhou a eleição. O que que ele fez? Ele pegou o avião e foi pros Estados Unidos, irmão. Chegou no Valdemar, Valdemar. Se arruma um salário pra mim aqui, arrumo. Se arruma um salário pra Michelle, arrumo. Eu vou pros Estados Unidos, tá ok? Tá ok. É isso que ele fez pelo Brasil. Foi isso que ele fez. E você ficou sabe onde? Lá na porta do quartel. Não, o mito vai vir, o mito vai vir, o mito vai vir. E o cara estava, literalmente, tirando férias na gringa. Mas eu vou te falar, pro fã do Bolsonaro, ele não enxerga que o Bolsonaro tava tirando férias. Ele enxerga que o Bolsonaro tava montando uma estratégia. Sim. E ele vai ver esse texto, esse discurso que o Bolsonaro fez e vai falar, pô, ele tava lutando por nós esse tempo todo. A gente tem que entender porque o jogo, pros bolsonaristas, isso aqui tudo é uma operação ilegal. E há muito de ilegal na operação em si. E apenas pra acabar com um cara que lutou muito pelo Brasil pra ajudar esse ladrão de nove dedos que tá aí. E se eu explicar que esta operação em si ajuda um ladrão de nove dedos e ela tem um caráter ilegal em muitos termos, eu vou estar errado? Não. Então, olha como é complicado explicar essa situação. E por isso que é uma situação que demanda inteligência pra você entender. E como a maior parte dos comentários, eu tô falando de globo de um lado. Aí se eu ligar lá pra ver esses constantinos do outro falando, eu só vou ouvir merda, cara. E o que a gente vai falar aqui, pouca gente vai entender. Que é, havia uma guerra. Isso era uma guerra, era uma disputa que havia entre uma turma e outra. E ambas cruzando linha e cruzando muito, mas muito, muito, muito. Então, se você for explicar isso que a gente tá falando aqui, por exemplo, pro teu pai, pro teu avô, pra tia do zap da tua família. Essa pessoa não vai querer entender. Ela vai querer se apegar àquela fala ensaiada do Bolsonaro, que entrega o que ele queria fazer. Mas que cria, vamos dizer assim, uma justificativa histórica, bonita pra ele. E você vê que a própria do Anderson Torres também era assim. Estamos pegando aqui, temos muitas provas da relação deles com o PCC, Celso Daniel. Sabe? Tudo ensaiado. Eu acho que ao longo do tempo vão perceber que ele sempre foi um covarde. Então, tipo, você pode pegar em todo o espectro do bolsonarista, aí pega até mais pra trás a gente. E nesse meio, aqueles caras do vaporwave que vieram atrás do MBL, falando que vocês lavavam 400 milhões de reais. Essa galera trata ele como covarde. Eu te mostrei vários prints. Essa galera trata ele como covarde. Meu pai, que porra, também era bolsonarista pra caralho, ainda é, de certa forma. Ele fala, Bolsonaro tá com o centrão, ele é um covarde. E aí chega agora, o Valdemar, o que o Valdemar vai fazer? O que tu acha? Tu acha que o Valdemar vai entregar tudo? Valdemar, você solta amanhã, se ele for preso de verdade. Com o Valdemar não vai acontecer nada. Mas se começarem a pegar a puxar coisa dele. Será? Eu não acho que não. Eu acho. O Valdemar tava diretamente envolvido nessas questões? Aí vem a questão. Eu vou falar que tá, óbvio que tava. A gente não sabe, tá ligado? Tudo bem, mas qual a materialidade que você tem? Você tem a conversa? Olha só, Renato, eu vou falar o que eu acho. Houve uma operação contra o Valdemar e, obviamente, não foi pra pegar a arma. Aquela arma é uma bobeira. Ele foi assim. O Valdemar não queria golpe nenhum. É lógico que ele não queria golpe, mas as pessoas... Já viu aquela música? Entrei de gaiato no navio. O Valdemar, ele bancou a famosa casa, que era uma casa bancada pelo PL, que foi usado durante e depois da campanha, pra articulação disso aí que vocês estão vendo. E aí? Cara, tem o Diego preso. Ele frequentava a casa. Então você tem uma relação, que é material, que é financeira. Ele participava das reuniões diretas com o Jair. O que eu quero dizer é o seguinte. Eu não acho que o Valdemar vai ser enquadrado como um dos autores do golpe. Mas, com certeza, o Valdemar é um elemento chave pra compreender o que acontecia ali. Não, beleza. Só que eu tô no lado do Renato. Eu não acho que tem materialidade pra prender o Valdemar e deixar ele lá e ele ser uma peça-chave de informações comprometedoras contra ele próprio. Eu não acho. Por quê? Primeiro, a gente sabe que o Valdemar não quer golpe. Você acha que o dono do maior partido do Brasil, o cara que comprou a ação assim... Comprei na Baixa uma ação que vale assim... Inclusive o Sebastião do Lula. Meu, eu quero que o exército... Não, eu quero que fique assim. É porque a gente tá falando... Ninguém neste país está mais feliz do que Valdemar da Costa Neto. Não hoje, né? Mas assim, até ontem. Ninguém nesse país era mais feliz do que Valdemar da Costa Neto. O cara é do segundo maior partido do Brasil. Ou maior, cara. É o maior? Ele é maior do que o PT hoje? Sim. O maior partido do Brasil. É uma federação. O cara tem... Assim, ninguém na política mexe com tanto dinheiro quanto ele. Não tô falando de dinheiro ilegal. Tô falando de dinheiro legal. Fundo partidário, fundo eleitoral. Tudo certinho. Ninguém tem tanto poder de pegar um apoio popular do mito e direcionar. Você vai apoiar o Ricardo Nunes, tá bom? Não, tá bom, Valdemar. Você é a mulher da relação e a mulher sempre manda. Ninguém, cara. Então, o Valdemar é ligeiro. Ele já tinha percebido isso. Então, eu não acho que vai ter mensagem do Valdemar nem de leve falando isso. No máximo, vai ter um negócio assim. É, gente, o PT não pode votar e eu conheço eles, hein? É, o PT é complicado, hein? É, nós temos que dar um jeito de combater o Lula. Vai ter esse tipo de coisa. Não vai ter, ó, precisamos agir, ó. Pra galera, até aí, você vai se acovardar? Ou não sei o que. Eu não acho que vai ter isso. Eu acho que prenderam o Valdemar, mas por raiva mesmo dele. Não, nada a ver. Cara, eu acho que seria um movimento muito... Não, 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 não. Prenderiam à toa. Ele deu algumas declarações, assim, que você não espera do Valdemar, né? Ele atacou bastante o Alexandre de Moraes. Isso nos últimos meses. Agora, comprovar uma ligação dele aí com toda essa arquitetura do golpe aí que tá ficando mais clara, eu acho que vai ser muito difícil. Eu, olha... Sei lá, mano. Isso vai ficar restrito aos militares, que a gente já sabia que a maioria já são golpistas na de hoje, que é o General Heleno, o General Braga Neto, esses coronéis aí que tiveram o negócio hoje... O cara da Marinha, esses generais do alto comando do Exército que, né, de alguma maneira passavam informações pra Paulo Figueiredo e etc. Essa turma. Felipe G. Martins. Ah, que esse é outro, hein? Felipe G. Hum... Felipe G. Martins. Deixa eu dar uma discordada. As coisas são... A gente não pode incorrer no tipo de análise que, vamos dizer, analistas profissionais fazem. Porque o analista profissional, ele é o mais burro na hora de analisar. Porque a gente considera assim, quais são os interesses óbvios de um cara como o Valdemar? Ganhar a grana dele, ser um cacique e não se comprometer. Só que nada é absoluto. A gente já conversou com caras que são dirigentes partitários do mesmo naipe dele. E vários relatam como eles se tornaram leais e fiéis, como o Bolsonaro deu um sonho pra eles. É real. As pessoas se movem também por outras coisas desse interesse mais básico. Assim, é real porque... Eu vou te dar uns argumentos. Eu acho que é mais pra ele mostrar pra turma que ele é da turma do que de fato fazer. Não, não, não. Ah, já visto o que ele fez na aula. Eu já tive reunião. Lembra que ele questionou? Aí o Alexandre Moraes falou assim, não, então beleza. Ah, ele voltou atrás. Ele nem se mexeu mais. Agora, ele voltou... Eu vou dar um exemplo. Eu tive reunião com três, quatro caras desses que relatam... O mesmo tipo de discurso. O encantamento que o Bolsonaro gerava neles, porque ele deu uma função histórica pra esses caras, pra além de ser um ladrão. Essa é real. E o cara, às vezes, precisa de cantar velho. Quer outro que também sentiu isso? A boa maneira dele? O Roberto Jefferson. Ah, mas isso com certeza. Mas se assim... Todos eles tiveram isso. Mas o Roberto Jefferson... Peraí, existe um abismo entre o Roberto Jefferson e o Valdemar da Castaneta. Mas o abismo... Um é um estrategista. Mas quem disse que você tá atribuindo ao Valdemar uma coisa que ele não tem. Ele nunca foi alto clero. O Valdemar da Castaneta foi um cara do baixo clero. Eu sei, mas ele é inteligentíssimo. O partido dele... O Roberto Jefferson. O quê? Pelo amor de Deus, o Roberto... Não, para. O Roberto Jefferson é louco. Tá, você tá me convencendo. Assim, o Roberto Jefferson é inteligentíssimo. Que cara inteligente faz o que ele fez, cara? Ele meteu o tiro na viatura da Polícia Federal, cara. O Roberto, historicamente... Aí ele deu uma pirada na reta final. Historicamente, o partido dele foi maior do que o PL do Valdemar. Sim, ele era o chefe do Bolsonaro. Isso. E assim como o Valdemar também já tinha sido. Mas o Valdemar era um cara de baixo clero. A gente tá tratando ele assim como se fosse o Michel Temer. Ele não é. Ele era um cara que você comprava. Por que ele tá no mensalão do Petrolão? Ele era um cara que você compra. Mas eu não tô achando que ele é o Frank Underwood. Não é isso. Eu tô achando o seguinte. Ele é um cara que, pra defender os próprios interesses... E ele sabe disso, porque ele tem uma história na política. Ele sabe jogar o jogo. E ele soube jogar direito. Cara, ninguém jogou o jogo melhor em 2022 que o Valdemar do Costa Neto, velho. Tudo bem. Ele trouxe o Bolsonaro. Ele trouxe todos os caras que eram hostis a ele. Ele conseguiu sinalizar o suficiente pra galera falar... Não, eu acho que ele é da turma. Não o suficiente pra ele se comprometer. E agora no governo do Lula, ele tá boneco. Então, eu não acho que um cara desses, cara... Ele... Eu não acho, tá? Pode ser que, mano, amanhã... Daqui a pouco sai uma mensagem dele, tipo assim, né? Mas enfim... Eu não acho que ele faria algo tão burro a ponto de descomprometer nesse... Mas o ponto que o Renan trouxe, talvez, é da música que ele entrou de gaiato, é que ele pode ter tomado, sim, atitudes que comprometam. O fato dele ter questionado o resultado da eleição depois de 2022... Não, eu também acho. É... Ah, legal. Ele pode ter feito isso pra mostrar que ele é da galera. Mas do mesmo jeito que ele fez isso, isso o compromete também. Será que prenderiam ele só pra dar um sustinho? Digite um aqui se vocês acham que o Valdemar pode ter dedo nisso. E digite dois se vocês acham que o Valdemar não tem dedo nisso. Faz uma enquete, peraí. Não, eu acho que tem. Digita, não. Eu acho que tem dedo. Só que, de novo, eu acho que tem dedo. Só que eu acho que ele não deu a materialidade suficiente, penso eu, pra ele ser preso por estar envolvido o suficiente neste motivo. Tanto que prenderam ele por causa da arma. Ou seja, os caras já tinham a informação do Mauro Cid, a delação. Os caras já tinham o celular do Mauro Cid. Pera, uma pergunta. Os caras já tinham... Uma pergunta, uma pergunta. A gente ainda não tem o mandado de busca e apreensão, né? O nosso jurídico aí deu uma olhada. O que que tu foi fazer o mandado de busca e apreensão contra o Valdemar no caso de golpe? Qual que era o negócio ali que eles queriam atrás? Então, não sabemos. Mas, assim, ele foi preso por causa da arma. Sim, tá. Isso foi da arma lateral. Uma coisa que precisa ficar clara. Assim, que a gente já sabe... Houve uma mansão que foi alugada em Brasília pelo PL em que o Valdemar frequentava em ordem diária. E era lá... Ela era conhecida como a mansão do golpe. E era lá que boa parte das reuniões descritas ali aconteciam. Era uma reunião financiada pelo... Mas, pera. Uma coisa é o cara alugar a casa e aquela casa ser utilizada pra outro fim que não o que ele alugou. Outra coisa é ele ter participado disso. Renato, a casa foi alugada como uma espécie de um comitê de campanha. E ela foi mantida alugada... Ela foi mantida alugada no pós em que havia esse desvio de finalidade pra que as reuniões daquilo acontecessem. Eu não tô falando que este é o... O elo. O elo. O que eu estou falando aqui, este demonstra o famoso cai. Entrei de gaiato no navio. Não, não, não. Eu também acho que pode ser. Você começa a achar vínculos formais. Isso eu acho mais difícil. Porque tem as conversas. Você começa a achar vínculos formais ali. Isso é um vínculo formal. Por que que esta casa em que aconteciam essas reuniões foi bancada pelo fundo partidário do seu partido autorizado por você? Mesmo depois das eleições. Não foram atrás dos empresários por causa disso? Que estavam botando dinheiro no carriaco? Não, não, não. Mas você tá falando de uma coisa assim. Mas eu tô falando que... O cara doou 20 mil reais aqui pra comprar barraca pra fechar um aviso. É uma coisa. A outra é que assim, eu sou o dono do partido, alugou uma casa pra uma campanha e acabou ficando. Mas não é o pós-campanha. E ele frequentava a casa. Mas ele pode alugar no pós-campanha também. Mas assim, eu tô entrando nessa discussão. A gente tá entrando muito no ponto. O fato, só o fato de haver o aluguel justifica ele ser enquadrado. Porque você tem uma prova material. Ah, sim, mas assim, mas prender o cara é preventivamente por causa disso? Não, mas não é por causa disso. Ele não foi preso por causa disso, Arthur. Ele foi preso por causa da arma. Por causa da arma. Mas a busca e apreensão também não foi por causa da arma. Eu sei. O que eu quero dizer é que, com certeza, a meu ver, existem indícios materiais, dada a proximidade dele com o Bolsonaro, de algum tipo de facilitação que ele gerou. Não porque ele queria, mas porque o Bolsonaro deu pra ele todo esse milhão, esse caminhão de dinheiro. Que o Bolsonaro foi candidato a presidente e legião de deputado. Então, ele foi obrigado a ceder em vários pedidos do Bolsonaro. E, eventualmente, ele não tinha ciência da profundidade do problema. Ainda que, ele já falou, ele esteve presente em várias reuniões falando de golpe, em que ele já disse em entrevistas. Não, não, mas eu falei, isso aqui é loucura. Não, não. O que eu tô falando? Então. Eu acho que ele, ligeiro do jeito que ele é, ele deixou ali. Não, não, não. Olha eu aqui. Completamente contra isso. Tudo bem, mas sem você estar próximo o suficiente, no mínimo investigado, você será. Esse é o ponto. Não, eu também acho. Só uma coisa que eu acho que o pessoal, não sei como é que tá o chat, mas assim, como assim ele foi preso por causa da arma? Não sei se vocês souberam, o Valdemar da Costa Neto foi preso hoje, porque fizeram uma busca e apreensão na casa dele, por qual motivo? Não sabemos ainda. E dentro da casa dele foi encontrada uma arma que não está no nome dele, tá? A gente tem algumas informações de que a arma que foi encontrada com o Valdemar da Costa Neto, não, calma, que a arma que foi encontrada com o Valdemar da Costa Neto seria do irmão dele, ou do filho dele, registrado no nome dele, mas ele foi preso por causa disso. Vamos lá. Acabou de sair a matéria agora. PF vê o uso da estrutura do PL de Valdemar para elaborar minuta golpista. Beleza, tudo bem. Mas não é um revão, né? Mas isso, cara, isso é meio óbvio. A Polícia Federal aponta o uso da estrutura do PL, partido chefeado por Valdemar da Costa Neto, para elaboração de uma minuta de decreto que previu o golpe de Estado. O que aconteceu? Valdemar foi alvo de buscas na Operação Deflagrada hoje, dia 8, e foi preso em flagrante por porte ilegal de arma, que, aliás, não é porte, tá? É posse. A operação mira uma suposta organização criminosa que planejou e tentou executar um golpe de Estado após as eleições de 2022 e atinge o núcleo duro de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. O foco seria restringir a atuação do judiciário, impedir a posse do presidente Lula e garantir a manutenção no poder de Bolsonaro. Um dos braços da apuração se voltou ao uso da estrutura do PL, partido ex-presidente, para a concretização desses objetivos, segundo apontou o ministro Alexandre Moraes. A PF coletou provas que indicam que integrantes do chamado núcleo jurídico da organização criminosa teria utilizado uma residência alugada pelo PL em Brasília como QG do golpe. Integram esse grupo o advogado Amaury Saad, apontado como autor da minuta de golpe, o ex-assessor da presidência Felipe Martins. Esse aí, esse aí se fudeu, né? Os dois alvos de busca, os dois foram alvos de buscas. Como mostrou o alvo Saad e Martins, levaram a minuta golpista para análise de Bolsonaro que pediu alterações antes de levar o documento aos comandantes das Forças Armadas. Esse ponto aqui que a gente, eu não vejo a hora de chegar nesse. Um dos investigados, José Eduardo de Oliveira, padre da diocese de Osasco e próximo de Martins, teria ido ao menos cinco vezes a residência do PL entre novembro e dezembro de 2022, período em que a minuta golpista estava sendo montada. O aprofundamento das análises realizadas pela Polícia Federal é a partir do recebimento dos históricos de ERBS, estação de rádio base, e dos dados telemáticos de geolocalização fornecidos pelo Uber do Brasil Tecnologia Limitada, vinculados aos investigados a Mauri Férez Saad, José Eduardo de Oliveira e Silva e Felipe Garcia Martins Pereira, demonstrou forte convergência entre os episódios citados e a utilização da estrutura partidária fornecida pelo PL para atuação no núcleo jurídico da organização criminosa responsável pelo assessoramento e elaboração de minutas de decretos com fundamentação jurídica e doutrinária que atendessem aos interesses golpistas do grupo investigado. Antes da gente ler como é que foi a operação, vamos lá, o que foi? Não, cara, eu também acho que isso está muito flagrante. O problema é, existe a ligação do presidente do partido necessariamente com o planejamento do golpe, sendo que ele, até publicamente, com certeza no privado, ele deve ter se resguardado. Não, isso não, gente, isso é demais, gente, vamos evitar loucura. Ele deve ter falado umas paradas assim. Mas Arthur, aqui você está entrando em outra coisa, se ele fez, se ele não fez, a questão toda é, materialmente, como eu tinha dito, o aluguel dessa casa, que flagrantemente era o QG do golpe, era tratado como o QG do golpe. Os caras pegaram a geolocalização, que era fácil pegar dos celulares, das reuniões que aconteciam lá, que davam conta de que era o QG do golpe. E ele poderia, o Valdemar, saber, ó, aluguei para a campanha, pós-campanha, não. Mas porque ele não pode ter uma... Você está entrando com uma argumentação... É, sim, porque tem que, no final das contas, tem que ter a fundamentação. É o que vai acontecer, ele vai falar justamente isso. A fundamentação, os caras vão pegar ainda. Meu ponto não é se ele estava envolvido no golpe, meu ponto é ele estar arrolado nisso por conta dessa prova material, que é óbvia demais. Agora, a questão toda é, ele tinha ciência de que a casa era usada para isso? Eu não estou colocando... Com certeza, sim. Você acha que não? É óbvio. Ele não sabe, é lógico que ele sabe. Então, o que eu quero dizer é que o Unchandão e os investigadores, obviamente, sabendo que ele não é otário, mas que ele deixou essa prova, agora, com base nessa prova, vão pegar ele para conseguir obter mais provas. E aí eles podem fundamentar alguma coisa, porque se ele sabia e se ele atuou materialmente no financeiro... Porque, assim, na prática, ele sabendo do ocorrido, ele sabendo do uso da casa, e havia o financiamento material do partido com a anuência dele, o rabo dele está na história, não dá para negar. Eu acho que está, mas eu acho que a defesa dele é menos complicada. Por quê? Mas não é defesa complicada. Porque é só ele falar, cara, eu só preciso de um partido, eu aluguei uma casa e está lá. Se vocês fizerem, eu pescaria a cobrar. Então, aí vai pegar... Cara, vou levar o argumento ao absurdo para você ver. O partido, ele compra e aluga um milhão de coisas. Ah, se ele alugou um carro que levou o cara que levou a minuta para o Bolsonaro, a culpa é dele que alugou o carro. Não, não é. Mas se você... É diferente, né, cara? Você pode comprar várias coisas ao longo do seu dia, só que você compra a droga do traficante... Ah, aqui foi droga do traficante. Mas ele não comprou a droga, ele comprou a casa, cara. Não, mas se ele tinha anuência de um concurso criminoso, que é um grupo criminoso que estava atuando, que estava sendo alvo de investigação, se ele tinha ciência de tudo o que estava acontecendo e atuou materialmente, o vínculo está aí. O ponto é o seguinte, eu acho que essa investigação que estão tentando pegar ele é justamente para pegar uma material contra ele. Eu também acho. E aí eles pegam o vínculo. Então ela está fazendo uma pesca probatória. Eu acho que a pesca probatória, pós uma prova material que eles têm contra ele, pode juntar tudo e amarrar. Deixa eu só falar uma coisa. Você está falando de prova material, algo que não é uma prova material. Isso é uma prova material. Isso não é uma prova material. Não, isso é uma prova material de ligação. De ligação dele com o que está acontecendo, óbvio. Mas não na participação direta, na intenção doosa. A intencionalidade, o dolo, você vai determinar a pesca probatória. Exatamente, é outra coisa. Tudo bem, mas acho que não vai achar. Aí é fé. Aí é fé, pô. Aí é fé. Aí é fé, eu não sei também. Mas deixa eu falar uma coisa. Os caras estão numa sede gigante, tu acha que eles vão para cima do cara do PL, Sabe o que eu acho que está faltando aqui, que eu acho que a gente tinha que ver? Aquele material que a gente tem o PDF com os prints do Mauro Cid. Eu tenho alguns aqui. Manda a brasa, põe aí. Cara, eu lembro que eu bati o olho aqui antes de entrar na live e tinha umas coisas bem pesadinhas. Põe aí. Vamos lá. WhatsApp Cavalo. Quem é o Cavalo? Quem que é o Horse? Assiste, lê daqui mais perto. Aqui ficou diferente para a câmera. Espero que o PR não se esqueça de que estão indo para o sacrifício. Quem falou isso foi o Cavalo. E o Cavalo falou isso dia 29 de novembro. Aí o Mauro Cid mandou um áudio, vamos ver o áudio vazado de Mauro Cid, que está transcrito aqui. Cara, ele mesmo sabe o que é isso. Ele tomou 20 dias de cadeia quando era capitão, porque escreveu a carta à Veja. Foi para o Conselho de Justificação, porque bateram na conta dele aquela operação para explodir Guandu. Se fodeu a vida toda. Então ele sabe o que é. Fala com o Cid também, pois já pode estar com o Paulo Figueiredo. Não divulgar nomes, somente a quantidade. Ou seja, Paulo Figueiredo ali é envolvidão. Vamos lá. Senhores, bom dia. Alertem os seus subordinados que a adesão a esse tipo de iniciativa é inconcebível. Eventuais adesões de militares da ativa serão tratadas no âmbito do CMS, não sei o que é, na forma da lei, sem contemporizações. Mensagem do Comando Militar do Sul. Aí o Mauro Cid diz o seguinte, já era o esperado. Isso aí é dia 29 de novembro de 2022. Então o que acontece? Aparentemente o Comando Militar do Sul já... Já falou irmãozão? Irmãozão. Isso aí vai dar ruim. Vocês não entenderam que vai dar ruim? E o Mauro Cid... É, capitão, confirmado, mensagem recebida, né? Vamos lá. General Braga Neto, alguém mandou pra ele. Meu amigo, infelizmente... Não, não. Ele mandou pro cara. É, ele mandou pro cara. Meu amigo, infelizmente tenho que dizer que a culpa pelo que está acontecendo e acontecerá é do general Freire Gomes. Omissão e indecisão não cabem a um combatente. Ele fala numa... Ele realmente acha que ele está tipo numa trincheira com a granada na boca assim, ó. Essa omissão não cabe a um combatente. E o Freire Gomes está tipo numa montanha. Estou traindo o Brasil. Mano, olha o nível dos nossos generais, cara. Vamos lá. Então vamos continuar na pressão e se isso confirmar, vamos oferecer a cabeça dele aos leões. Oferece a cabeça dele. Cagão. Então, o Mauro Cid responde, né? Então vamos continuar na pressão. Qual é a pressão? É aquela pressão que o Paulo Figueiredo mandava as pessoas fazerem. As pessoas foram, lembra? Foram na casa do Freire Gomes. Vamos lá. Em frente à residência do general Freire Gomes, agora. E ele manda alguma coisa. Ou seja, eles estavam, né? E o Paulo Figueiredo fez parte disso, vamos deixar bem claro. O senhor Paulo Figueiredo, que está solto, tá? Sabe a tiazinha dos... Aquele cara que morreu porque ele tinha pressão alta, lembra agora? O Cleston. O Cleston. Ele morreu na prisão. Cleston. O senhor Paulo Figueiredo, está de boa nos Estados Unidos, tá? Vamos lá. Os caras fazendo a pressão lá. Não, vamos ficar na casa dos caras a fazer a pressão para acontecer o golpe. Sacar a família dele. E aí o bobão do Constantino. Gato lesbo, olha em torrinho. Eu estou com uma fave, meu. Que idiota, né, velho? Vamos lá. Tem mais aí, ô Pirajá? Não. Eu queria aquele do Mauro Cid, que ele sabe que ele vai ser preso, cara. Ah, calma. Não sei se alguém chegou a me mandar. Tem muita gente mandando muita coisa ao mesmo tempo aqui. Espera aí. Porque, meu, tem um que é assim... Eu tenho aqui, eu vou pegar. É que é assim, o cara sabia, tá ligado? Tipo assim, ele basicamente escreveu assim. Eu sei que eu estou cometendo um crime, tá, pessoal? Ele escreveu isso. Aqui, ó. Tu mandou... Achou? Manda, 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 manda. Mandei. Tá, mas o negócio que eu estava falando, tu acha que iam para cima do Valdemar sem pensar nisso daí? Claro que eles pensaram nisso, né? Mas enfim, vamos lá. Essa aqui eu acho que é a melhor de todos, velho. O cavalo. Estava muito preocupado. O cavalo já estava pulando fora. O cavalo falou, meu irmão, isso vai dar ruim. Vocês entenderam que isso vai dar ruim ou não? Aí ele mandou o seguinte. Espero, sinceramente, que vocês saibam o que estão fazendo. O Maurizinho. Eu também. Isso aí abriu, isso aí abriu. Senão estou preso. Não, a bota do 10. 4 de outubro. Só por informação, o cavalo é o coronel Sérgio Ricardo Cavalieri de Medeiros. Ah, é o Cavalieri que é o cavalo. O Maurizinho de Mano. Só assim, olha aí, mano, a figura que está nele, está perfeita. Tipo assim, ó. É. Eu também. Senão eu estou preso. Eu estou todo cara de nada. Meu, eu estou todo cara assim, ó. O cara deu a win. Tipo assim, eu vou confiar na palavra do capitão. Ele realmente vai pegar o exército e vai tirar na arma, tá? Tudo que eu não gosto. Que dia foi a eleição, Renato? Primeiro turno. Que dia foi a eleição? Não, foi 2 de outubro. 2 de outubro, né? 2 de outubro. Acho que foi 2 de outubro. Então dia 4... Isso foi o primeiro turno, 2 de outubro. Dia 4 já tinha uma... Era o Lula e o Bolsonaro e o Lula lá na frente. Isso, mas eles já estavam detonando alguma operação ali. Na cabeça deles. Porque você vê que a própria fala do general Heleno, que tem aí divulgada, foi feita dele antes da eleição. Falando que tinha que virar mesa antes da eleição. Aí teve o primeiro turno. Aí os resultados lá do segundo. Lula na frente do Bolsonaro. Aí o pessoal falou, gente, e aí? Vocês não sabem o que vocês estão fazendo. Vocês vão perder. Faz todo sentido aí. Isso aí, eles já estavam falando do primeiro para o segundo turno do Lula da UNA. Não tinha o argentino ainda. O argentino já foi. Já, não. O argentino eu acho que foi antes da eleição. O argentino é segundo turno, não? Me mandaram aqui um negócio. O argentino foi. É depois da eleição? O argentino é depois. Ó, Braga Neto, Heleno, Paulo Sérgio Nogueira e Anderson Torres estão proibidos de deixar o país e tiveram que entregar passaportes. O Bolsonaro também. Agora, o Bolsonaro também. Essa notícia saiu agora. É que a gente não falou na live, tá? O Bolsonaro já teve seu passaporte apreendido. Parece que as férias dos estates não vai rolar mais. É, é. O lance, assim, o... Vamos olhar o cenário que tá dado. Eu vou só lembrar, fazer algumas lembranças aqui pra galera. Hoje é uma data especial. A gente vai fazer cobertura o dia inteiro. Então vamos entrando no clube. O clube tá, assim, fritando. Você vai ganhar duas valetes pra entrar no clube. Cadê a propagandinha? Tá aqui? Tá aqui. Vai ganhar a nova e esta aqui. Tá? A nova é a amarelinha. Falando da Choquei. E esta aqui que trata da direita. Tudo com frete grátis. Ah, é verdade. Você vai receber a valete com frete grátis. Pelo amor de Deus. Tá? Então, vamos entrando no clube. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que eu quero relembrar aqui pra vocês. É o que a gente falou mais cedo. Tá configurado, goste ou não, a tese de que o Bolsonaro e a turma dele tentou dar um golpe. Digite 1 aqui se você concorda que havia uma tentativa de golpe. E digite 2 se você não concorda. Você fala, não, não havia tentativa de golpe e isso não me convenceu. Porque pra mim e pra qualquer um que, enfim, entenda basicamente do que foi exposto, é óbvio. E a gente já sabia, a gente já anunciou isso há muito tempo. Meu ponto é, vocês entenderam que a comprovação disso tudo dá um poder pra os nossos atuais adversários colossal? A gente tem ideia. É o exemplo que você deu do Hugo Chávez. A gente tem ideia do poder que foi dado pros caras? Porque, como tá falando com o Renato aqui, o que aconteceu com o Hugo Chávez que venceu uma tentativa de golpe. E depois o que aconteceu com o Erdogan que venceu uma tentativa de golpe, foi que eles acharam que estavam com a licença aberta pra derrotar os inimigos da democracia. Olha que desgraça. Como é que a gente vai barrar uma tentativa de regulamentação das redes quando eles mostram isso aqui tá, que havia um núcleo, o Mauro Cid integrava um núcleo de desinformação sobre UNA. E tinha até o número de pessoas que estavam no núcleo. Um era o Tércio Arnault. E quem é o Tércio Arnault? Ele era um memeiro que trabalhava no gabinete do Bolsonaro. Então como é que você vai... Tinha um núcleo de desinformação. E sabe quem tava no núcleo também? O Paulo Serimedo, que é o argentino. Não, e assim, vamos lembrar. O que que... Sabe? A gente... Você vê como toda tese faz sentido? Porque é o seguinte. Eles monitoravam via a BIM paralela a localização dos celulares de todo mundo. Porque se eles fossem dar um golpe, eles tinham que saber onde estão os inimigos pra ir em cima de todo mundo de uma vez. Até isso, até isso, os caras conseguiram amarrar. Né? E o que você tá falando é justamente isso, cara. É uma coisa que vai saindo em frente à outra. E da mesma forma que a gente fica falando, ah, mas bolsonarista é tudo burro. Você fala qualquer coisa, os caras acreditam em tudo. E você acha que a maior parte dos eleitores do Lula são o quê? Pessoas muito conscientes, inteligentes. O cara se chega pra ele e fala assim, irmão, se você não tá com o Lula, se você não tá com tudo isso que a gente tá apoiando, e aí vai lá, é PL 2630, é não sei o que, não sei o que lá, você está com golpe de Estado. Você quer ditadura militar. Isso só reforça a narrativa. Os caras falam que a facada do Bolsonaro é fake, pô. Não, é isso, cara. O presente que a gente teve, o legado que a gente teve do Bolsonaro é isso.